E aí, ele agarra o Teo, Marco Rubens diz, dá-me lá, não, não, ele pego eu, tranquilo, não, dá-me lá, pero eu, dá-me a pelota, disse Marco Rubens, não, 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 ele vai patear eu, mas escutame, pateou eu nos penais, não, não, mas ele vai patear eu. Esta discussão entre Théo Gutiérrez e Marco Rubens não passou despercebida. O Rosário Central jogava contra o Godoy Cruz pela primeira divisão da Argentina. O placar era de 0 a 0, até que o atacante colombiano fez uma jogada que terminou em pênalti a favor dos canalhas. Théo pegou a bola, mas rapidamente o atacante argentino se meteu no meio. Por fim, o técnico designou Rubens para chutar, e foi isso que aconteceu. O argentino perdeu o chute. O Rosário acabou perdendo pela conta mínima e a polêmica já estava feita. A situação foi amplamente comentada pela mídia argentina. E na conferência, Marco Rubens teve que sair para falar sobre a sua polêmica com o colombiano. Tivemos uma conversa com o Théo, mas nada específico. Acima de tudo, aceitamos que ambos estávamos errados e logo vamos tirar uma foto juntos. Estivemos abraçados no gol dele. Espero que ele conte comigo para um passe, explicou o ex-Vila Real. Rubens tentou colocar panos quentes sobre a disputa, mas o colombiano não encontrou nada melhor para fazer além de alimentar a polêmica. Simplesmente, como todo goleador, queria meter o gol para que o equipo sumara três pontos. Perdimos três pontos e, bueno, passou o que passou, mas acho que em nenhum momento houve um gesto com o companheiro, nem nada ao contrário. Ele entreguei o balão para que pateara e o errou, assim que não tenho a culpa que ele o tenha errado. Assim são os goleadores, também erram penaltis. Uma declaração infeliz que acabou disparando os alarmes e gerando mais um escândalo em sua passagem pelo futebol argentino, já que Théo esteve no Racing Lanús e River antes de chegar ao Rosário. Nestes clubes, ele despertou tanto o amor incondicional quanto o ódio desenfriado de muitos argentinos. De levar uma arma para o treinamento até entrar em brigas com seus companheiros da academia, Teófilo Gutiérrez fez de tudo. Teófilo Gutiérrez é um jogador muito inteligente que sabe jogar com o balão, é muito técnico, tem muita qualidade. Sabe jogar também sem o balão, se move muito bem dentro da cancha, nos espaços que pode gerar. E, além disso, se está dentro do área e ele queda uma, você define. E aí, seu êxito no futebol argentino. E aí, seu tr equivoçó? E aí, comeleza! E aí, o segundo tr equivoçó?